Dedé, diretamente aqui do Rio. Dedé, obrigado, primeiramente, por falar com a gente. Queria que você falasse um pouco, primeiramente, dessa sua saída oficialmente como líder da Nova União. O que muda na prática? Como está o seu dia a dia agora? Na verdade, em termos de dar aula, dar o treino, pode ser a mesma coisa. Eu estou me envolvendo, passei a não me envolver mais depois desse ano de competição, essas coisas todas. Mas as aulas estão aqui, tanto é que você está me entrevistando aqui como treino, como show treino. Eu estou dando aula de conhecer no jiu-jitsu novamente. Então quer dizer, só não quero ter mais aquela responsabilidade de estar acompanhando o atleta, viajando com o atleta. Eu vou esporadicamente viajar, não sei agora, com o atleta. Então é um negócio que está cada vez mais me afastando desse que está à frente e tem que viajar. Basicamente é isso, no resto está igual. Qual a importância de líderes, lutadores mais veteranos, até como o próprio Thales Leite, eles que vão assumir agora? Sim, a realidade é que eu estou deixando para essas pessoas mais antigas, né? Se aposentando, ficarem à frente, realmente ter equipe contra o MMA contra o Júlio. Vai ser algo liderado de forma grupal ou vai ter um líder mesmo? Vai ser de forma grupal. Como é que você analisa essa novela toda do fim dos moscas, esses rumores todos que a categoria vai acabar? Como é que você enxerga essa atitude do UFC? Eu acho que cada evento, cada empresa, ela tem o seu modo de pensar, ela conhece os números, entendeu? Então se isso acontecer, porque o Ultimate não teve outra alternativa do que fazer isso, né? Então quer dizer, eu não sei os números que o UFC tem em mãos para poder apagar isso, né? Ninguém gosta de me meter na empresa dos outros, né? Na verdade é essa. Eu acho que cada um tomando a decisão do UFC é melhor para si. Então eu acho que é o que ele está fazendo. Como você bem disse, você vai ficar com um pouco menos de responsabilidade agora que você deixou esse cargo. Com esse um pouco mais de tempo livre, eu presumo, você pretende tocar um projeto novo? Na verdade, meu objetivo agora é ficar só tocando realmente a parte social, né? Com criança, na nova cultura, na criança gratuita e ensinando as lutas de forma gratuita. Agora falando um pouquinho do Aldo, né? Você que está ali presente no dia a dia dele. Como é que está a preparação? Se ele tivesse uma luta marcada, por exemplo, para mês que vem ele já estaria pronto? Como é que está sendo? O Aldo na verdade não parou muito para essa luta agora, né? Continuou se mantendo treinando, viajou algumas vezes a trabalho, né? Mas ele está bem condicionado. Você acredita que ele deve lutar ainda esse ano ou provavelmente só ano que vem? Não acredito esse ano não, nada mais provavelmente mesmo. A vontade dele é fazer a próxima luta já pelo cinturão ou ele está disposto a lutar? A vontade é sempre ter que disputar o título, mas nem sempre é possível. Se acontecer, ótimo. Mas se não acontecer, a gente espera. Faz mais uma luta de luta. Queria que você falasse também um pouquinho dessa parceria que o BJ está fazendo, que está fazendo treinos aqui na Nova União. Como é que está sendo essa experiência? Então, na verdade, o BJ é nosso aluno aqui muito antes de lutar MMA, né? Ele pegou a faixa preta aqui, que na verdade veio se graduando. Às vezes comigo, às vezes com o meu que morava no Havaí, o Xaroto, né? Ele veio para a Calheira Faixa Marroa, mandando a faixa preta para a gente pegar o título mundial, o campeonato mundial de Jiu Jitsu, né? Em que ele foi campeão. E depois disso ele migrou para a MMA e preferiu ficar lá fora, porque na época aqui a gente só trabalhava com o Jiu Jitsu. A gente trabalhava muito pouco com a MMA, não tinha uma equipe de MMA, né? E aí ele acabou fazendo toda a parte dele de MMA fora, né? Nos Estados Unidos, no Havaí. E agora, assim, a gente se encontrou no seminário no Canadá, né? E aí teve mais tempo para ficar conversando, para fazer mais dias juntos. E aí ele ficou só a vontade de voltar a lutar, já que ele tinha se aposentado. E aí a gente conversando e falou, cara, por que o que vai para o Brasil? E aí ele veio para cá, está gostando. A gente está com duas expectativas para a próxima luta dele. Mas aí a vitória ou a derrota faz parte de preparado que ele vai estar. Ele é um cara que já ganhou de tudo, né? É uma lenda, já foi campeão dos leves, do meio e médios. Você vê ele no dia a dia motivado? Porque ele já se aposentou duas vezes, voltou. Você vê que ele está motivado para essa luta do fim do ano? Sim, ele vem motivado. Você acha que então ele deve ter voltado por ter sentido falta da luta? Talvez para a questão financeira? Não, financeira. Tem problema financeiro. O DJ sempre fez o que ele fez na luta pela motivação. De tal tanto que eu gostava, de tal tanto que eu gostava, de tal tanto que eu gostava. Isso é parte financeira. E aí essa é a maior prova de estar voltando para a luta do mundo. Maravilha. Obrigado, Dede, pela entrevista.